Olá gente, tudo bem com vocês? Me responde uma pergunta gente, na casa de vocês tem pé de acerola ou vocês conhecem alguém que tenha, um vizinho, um amigo, ou na casa da sua avó, ou na casa da sua mãe? Então assista esse vídeo até o final que você vai ver que a folha do pé de acerola ajuda no emagrecimento, traz outros benefícios também para o nosso corpo que você vai amar. Então se você quer saber quais são esses benefícios, como que ele ajuda no emagrecimento, como ele vai agindo no seu organismo, tudo explicadinho direitinho, é só continuar assistindo o vídeo. Então gente, vamos lá. Ele ajuda a emagrecer, pois apresenta propriedades que trazem efeitos antioxidantes e vitaminas que ajudam a reduzir as gorduras. Ele corta o apetite e por isso traz mais saciedade. Ser adicionado na dieta balanceado pode ocasionar um excelente resultado de perda de peso em poucos dias. Por ter sido acrescentado a canela, o seu efeito é termogênico, que oferece às pessoas maior disposição para malhar. Então gente, vamos lá. O que vamos precisar é um punhado das folhas de acerola. Tá aqui, você vai lavar bem, bem lavadinho mesmo, você esfrega bastante as folhas. Tá vendo? É assim, ó. Muitas pessoas, acredito eu que conheço, né, um pé de acerola. Então, você vai lavar bastante mesmo, deixar bem lavadinho. E vamos precisar, gente, de um pedacinho de canela em pau e 500ml de água. Então, o que a gente vai fazer é você colocar tudo dentro de um recipiente, né. Vou colocar dentro desse canicãozinho aqui, colocar a água, levar para o fogo, deixar ferver e depois já está pronto para poder tomar. Então, eu vou colocar para ferver e já volto aqui para poder falar com vocês como que vocês podem tomar esse chá. Bom, gente, assim fica o nosso chá depois de pronto. Tá vendo? E você pode tomar quantas vezes você quiser no dia, mas para ficar até mais fácil, você pode deixar para tomar três vezes no dia, antes das refeições, antes de você ir para a academia. Se tiver na época também, gente, da acerola, né, você pode pegar as frutinhas, umas cinco frutinhas também, e jogar junto nessa misturinha e colocar para ferver também, para dar um gostinho diferenciado. E é um chazinho super simples e fácil de fazer, que vai auxiliar muito no emagrecimento. Mas, como eu sempre falo, né, gente, não é só o chá sozinho que vai fazer o efeito, né. Você tem que fazer a colaboração junto, né, que é exercício físico e uma dieta balanceada. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um chazinho. Então, gente, e aí, o que vocês acharam, vocês gostaram? Então, se vocês gostaram, já compartilha nas redes sociais de vocês, para mais pessoas conhecerem essa receitinha. Qualquer dúvida também, vocês podem me deixar aqui embaixo no box de informações, ou então lá na minha página do Facebook, que eu vou estar pronta para responder vocês. Me siga também, gente, no meu Instagram, me siga nas minhas redes sociais, né, gente. Que é o Facebook, que é o Instagram. No Instagram, eu comecei a postar InstaStory lá, que eu posto um pouco do meu dia a dia, dos exercícios que eu faço, da minha dieta. Tem vídeo já aqui falando do meu emagrecimento também, então se você quiser ficar mais por dentro. Como eu sempre falo, né, chá ajuda muito para emagrecer. Eu sou prova viva disso, porque chá é uma beleza. Então, eu sou apaixonada por chá, tomo bastante chá, que vai ajudar mesmo no meu emagrecimento. Então, gente, se vocês gostaram, clica no gostei, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve aqui ainda, se não for inscrito. E é isso, gente, fiquem com Deus, obrigado por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus